José já era maiordomo del oficial de faraó, já entrava e salia em meu palácio com toda a libertad, era um funcionário, digamos assim, um funcionário exitoso, la gente lo veía como una persona exitosa, estava sobre toda la casa de Potifar, foi muy bendecido, verdad? Sim ou não? Pero será que isso era todo que Deus queria dar-lhe? Não, Deus queria dar-lhe muito mais, isso foi apenas um detalhe, uma conquista mais, pero Deus queria ser coisas mais grandes em la vida de José, pero ele tendría que ser fiel, que permanecer en la fé, no podia cair en las trampas del diablo, no podia cair en el pecado, ele teria que seguir siendo fiel, amém? E Satanás usou la mujer de Potifar para intentar destruir los sueños de José, para que ele fracassara, queria acostar-se con ele, pero José não queria, José não aceptava aquela situação, jamais ele iba a aceptar isso, e diz na Bíblia que José hablou com la mujer, Não há outro maior que Jô em nesta casa, e ninguna coça me há reservado, sino a ti, porquanto tu eres su mujer, como pois aria Jô este grande mal e pecaria contra Deus? Ele sabia que isso não agradava a Deus, amém? Aún que José era jovem, porque tenía 17 años, 17 años cuando fue vendido para Egipto, era jovem, no tenía familia, no tenía a nadie, estaba solo en Egipto, seguramente había momentos que ele se sentía solo, e necesitaba de alguien, sino, necesitaba de amor, de cariño, pero José no se dejó llevar por los sentimientos.